Bora conferir comigo uma novidade exclusiva do projeto Z-Core, utilizando a inteligência artificial e um novo protocolo que permite NFTs fracionáveis. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe teu like, comente, chega mais. Vamos falar da Z-Core. Antes de mais nada, eu quero apresentar o projeto Z-Core que já está na Web3 há um bom tempo. É um projeto que trabalha com a descentralização, a utilização de inteligência artificial. É um projeto realmente muito bacana. Eu já trouxe aqui para vocês o token Z-Core, que inclusive está aí na CoinMarketCap, está na CoinGecko, em várias DEX, agentes descentralizadas, na rede Binance Smart Chain. Então, o projeto em si já trouxe essas inovações, a mudança, a estrutura, todas as novidades, o site, atualizações. Mas o vídeo de hoje, pessoal, não é dedicado ao projeto Z-Core, e sim à novidade que eles estão trazendo no sentido dos seus NFTs. Imagine você conseguir unir o protocolo Universo dos NFTs, RC721, com o RC20, que é o protocolo da tokenização. E dessa forma, você criar um misto entre o NFT e o token, onde você consegue trabalhar de forma fracionada esse NFT em carteiras diferentes. E isso tudo atrelado a uma nova tecnologia de Mind com inteligência artificial. E é essa novidade que eu quero pegar e aprofundar o máximo que eu puder para vocês. Nesse momento, eles estão com o MIT inovador da sua primeira leva de NFTs. O MIT é utilizando o token da Z-Core. E eu vou estar aqui mostrando para vocês esse MIT e também todos os fundamentos do projeto. Então, bora comigo. Na descrição, eu vou deixar todos os links para vocês, inclusive esse novo site deles, que é, na verdade, uma parte, um app mesmo, um DAPP, um app descentralizado, para você poder utilizar os recursos do MIT e essa tecnologia, utilizando aí o protocolo ERC404. Como eu mencionei para vocês, como que funciona esse ativo, esse protocolo. Nós temos aí um ativo, onde você une os benefícios da tokenização, que é a RC20, com o benefício da RC721, que nada mais é aí uma imagem, um token não fungível, um NFT, onde você tem lá uma imagem, ou pode ser um ingresso, ou pode ser um elemento, ou mesmo um produto digital, onde você consegue atrelar o meio digital para o meio físico. Bom, quando você tem um NFT, você não consegue quebrar esse NFT, você não consegue dividir ele. Ou você tem esse NFT, ou não tem. Diferente de um token, que você consegue comprar os fragmentos dele, né? Então, eu consigo comprar a quantidade que eu tenho de dólares. Então, se eu quero comprar 10 dólares, eu vou estar recebendo aquela quantidade de tokens. Com esse fundamento, com esse ativo, RC404, nós atrelamos tudo isso para o benefício de você ter esse NFT. Então, vamos supor que eu tenha condições de comprar metade de um NFT. Então, ele vai estar mostrando na carteira para mim como um token. E quando eu completar o valor de um NFT completo mesmo, ele pega todos esses fragmentos e monta como um NFT total dentro da carteira. E isso é realmente muito interessante, tá? Essa ideia, ela começou através aí de um projeto chamado Pandora, tá, pessoal? Pandora, ele começou aí com 250 dólares, né, o valor. Chegou a bater mais de 14 mil por cento com 32 mil dólares. Nesse momento aí, 14 mil dólares e 384. Esse projeto, cara, surpreendeu absurdamente todo mundo. Por quê, cara? Inovação. Algo que é realmente diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, nós estávamos acostumados com RC20 para token, RC721 para NFT, e o cara conseguiu atrelar isso num projeto. Então, a Zecor, ela traz esse benefício que já, obviamente, já existe no mercado, mas, acima de tudo, é o único projeto da Web3 que está trazendo tecnologia de IA no mundo relacionado à RC404, com a mintagem de NFTs com IA. Meu, fenomenal, fantástico, uma coisa completamente diferente, que vai atrelar também valor à Zecor Network. Porque nós estamos falando aqui de um projeto que depende de IA, ele depende de tecnologia, e, acima de tudo, para você mintar, você utiliza o token nativo do projeto, né? Então, o que é o ZZ, sempre falo errado o nome do token, né? Que é o ZCR, tá, pessoal? Que é o token nativo, bom? Então, a tecnologia Zecor não se limita a imagens NFT de um único estilo. Os titulares têm privilégio de voltar na mudança do estilo dos NFTs, utilizando recursos de IA. E o que é mais legal, que não dá para saber como que vai sair teu NFT, saca? A IA, realmente, ela monta a estrutura e desenvolve o NFT. Então, é algo, realmente, muito único, saca? E aí, você tem aqui o preço Pandora, tá? Então, ele mostra aí, como eu mencionei para vocês, tá, pessoal? Então, aqui a parte do token, do projeto, né? Do projeto Pandora, como eu mencionei. E aqui, mais informações a respeito desse projeto. Aqui são as coleções, aí, anime, tá? Na rede Binance Smart Chain, tá? Então, tudo isso foram feitos por inteligência artificial. Eles utilizam muito a ideia de anime mesmo, porque é algo que atrai bastante atenção. Nesse momento, a rede disponível é a rede Binance Smart Chain, como vocês podem ver, ela está online. Mas eles também entrarão dentro da rede ZCN, que é da própria rede deles, Ethereum e Polygon, tá, pessoal? Então, clicando aqui, você já é direcionado para o local onde você vai conseguir o app Zecor, né? O app, aí um Dapp, para você conseguir trabalhar e gerar esses NFTs utilizando a inteligência artificial. O que é mais legal é que esses NFTs, clicando aqui, você já tem a parte de marketplace próprio desses NFTs, tá? Com seus preços. Então, o que é mais legal também é que você consegue ver a raridade, né? Então, ó, tudo isso daqui faz parte das propriedades do NFT, beleza? Tá? Então, tem o livro de raridade, de adereços, de itens, de roupa, tá? Você consegue fazer aqui a oferta. Tudo isso na Element.Market, que é bem famosa para quem utiliza NFTs. E também está dentro da OpenSea, né? Isso que é o mais legal, que hoje é considerado o site mais famoso, vamos dizer assim, né? O site mais conhecido para quem quer trabalhar aí com NFTs. Repare que aqui, ó, RC404, tá, pessoal? Mostrando aí para a gente a parte aí de todos os NFTs que já foram aumentados e criados por inteligência artificial. Você consegue ver também o NFT Scander, você consegue ver, então, todas as informações. Porque, cara, nós estamos falando aqui de blockchain. Se nós estamos falando de blockchain, você consegue todas as informações relacionadas a esse NFT tokenizado, né? Esse NFT fracionado que você pode comprar pedaços, pode dividir em carteiras, né? Então, ele mostra aqui, tá vendo, ó, o standard dele, o ID, a blockchain, né, que é a BNB Chain, tudo bonitinho, a imagem. Todas as informações, ó lá, RC404, né, a descrição. Então, muito bacana, muito prático e fácil, né, de você conseguir aí visualizar e querer comprar esses NFTs. Claro que nesse momento, eles estão no início do primeiro Mind, a primeira coleção deles. Todas essas informações também vou deixar aí para vocês disponíveis, tá? Como vocês estão percebendo, a fase 1, de 1 a 1.000 NFTs de 5 dólares, tá, pessoal? Então, realmente, é um preço muito viável e a tendência de valorização desses NFTs é gigantesca, tá? Porque o protocolo 404 ainda é muito recente e eu acredito que pode crescer muito o valor desses NFTs. Eles são bem baratos, tá? São apenas 1.000 NFTs que serão aumentados usando o IA. Depois vão ter a fase 2, 3, 4 e 5, beleza? Os preços ainda vão ser divulgados. Então, acho que é uma grande oportunidade, baratinha, de você testar como que funciona o protocolo 404 dentro de um projeto já estável, funcional, na rede Binance Smart Chain, com taxas bem miúdas. Esse NFT vai ficar na sua Metamask, na sua carteira. Você pode fazer o que você bem entender. Vender na OpenSea, vender na Element, fazer o que você bem entender, holdar, tá? Isso que é o mais interessante, tá? Imagina só o quanto que a ideia de um RC404, ela apoia dentro de projetos, né? Com divisões, por exemplo, de ativos, onde você pode abrir para alunos, por exemplo, e você conseguir fazer divisões não somente da imagem em si, mas a fragmentação desse NFT para várias pessoas. Cara, isso é muito louco, cara. É realmente bem interessante. Não é à toa que o projeto que eu comentei com vocês, que é o Pandora, evoluiu tanto. Bom, afinal, como que você vai conseguir aí fazer um Mind, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que funciona o Mind, tá? Então, create your first NFT, tá? Então, crie seu primeiro NFT utilizando aí a inteligência artificial. Importante que você tenha tokens na sua MetaMask, tá? Você pode estar utilizando o ZCR, tá? Que é mais ou menos aí 40.417, que daria 5 dólares. Ou utilizar também o BNB, que é 0.0149, tá? Então, você pode tanto mintar com o BNB, como também mintar com o ZCR. O que é mais legal é que eles estão usando o token aí nativo, né, pessoal? E aqui você vai aprovar o contrato, tá? Aqui você vai aprovar. Belezinha. Vou criar o máximo aqui. Eu tenho o ZCR na minha carteira, tá? Vou aprovar. Muito bem. E agora, após a aprovação, eu vou mandar aqui 40.391 para fazer o Mind, para vocês verem como é que funciona, tá? Então, ele está criando essa NFT, utilizando aí a... Demora alguns segundos, obviamente, para você desenvolver e para poder mostrar esse NFT. Aí, ó, está vendo? Ele vai ficar uma telinha escura. Muito bem, povo rico, está feito aqui. Esse aqui é o meu NFT, RC404, tá? O que é mais interessante é que esse NFT realmente é muito exclusivo, feito por IA completamente. E um detalhe, demora alguns segundos para carregar a imagem, tá, pessoal? Então, mais ou menos uns 30 segundos para a imagem ser carregada. E aqui, eu posso pegar todas as informações do meu NFT, tá? Então, já está mostrando aqui para mim, ó, todas as propriedades. Olha só que legal, tá? Então, repare que essa propriedade, somente 10% das pessoas aí em relação tem. Então, é um item raro. Esse aqui já não é um item tão, né, um item mais comum, né, que é a parte aí... Deixa eu até colocar em português para vocês verem aqui, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Então, característica do animal, ó, animalesco, tá? É a forma do olhar que está sendo desenvolvida. Franja lateral, ó, 26%. É... Corte baixo, tipo de corpo pequeno, 10%. Ó, aqui, ó, piscando, expressão facial, tá vendo, ó, tá? Então, essa expressão facial representa 8%. Então, é, quer dizer, são os itens de raridade que esse NFT traz aqui em relação ao seu desenvolvimento, em relação à sua produção de IA. Eu vou fazer mais um mind, tá, pessoal? Porque tem um pouquinho mais aqui. Vou fazer mais um mind. Vamos ver esse outro NFT que vai vir aqui. Repare que a taxa é bem pequena, a rede BSC, né? Ó, esse daqui é o meu segundo NFT, né, o 108. Olha que coisa linda, mano. Realmente muito bonito. Eu gostei bastante desse NFT. Então, aqui você consegue ter todas as características, o contrato, é que ele ainda não carregou aqui no NFT Scan ou no Marketplace. Porque o que é legal é que ele já mostra, né? Aqui, repare que ele ainda não carregou a imagem, tá? Isso é comum acontecer, isso demora alguns segundos, tá? Enquanto carrega a imagem, eu quero até mostrar um detalhe importante. Eles já adicionaram uma pool de liquidez na PancakeSwap V3, tá? Com 1% em relação às compras de NFT, aos mites NFT, tá? Claro que ainda está numa fase de mites inicial, eles ainda não injetaram essa pool. Assim que acabar essas fases, eles vão injetar aí a liquidez e vão bloquear. E o que é legal é que essa pool é representatividade de 1%. Então, toda vez que você tem uma ação de mites NFT, compras ou NFTs, 1% já é revertido aqui pra essa pool pra dar aí uma reestruturação, uma segurança a mais para o projeto. Olha só, cara, como eles são realmente profissionais nesse sentido. Então, a Z-Core tá muito espaço na frente de vários projetos que eu já trouxe aqui pra vocês. E é o que eu sempre ressalto, NFT só vale a pena se tiver usabilidade. Se não, é só uma imagem digital que não vai valer pra nada pra sua vida. Então, a RC404, ela traz essa novidade e eu achei isso espetacular, rapaziada. Pra mais informações, aqui nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Que é o info, né? Que são todas as informações. Que é o fornecimento máximo, o contrato, tudo bonitinho. Aqui tem tudo, gente. Falando sobre a liquidez do NFT padrão, RC404, o fracionamento nativo, convite pra aderir à revisão digital. Tem todas as informações, a estrutura de preço e cunhagem. Tudo aqui. Como se fosse literalmente um light paper pra você poder saber tudo, né? Um roadmap com a parte de tokenomics, né? Pra você entender mais como vai ser feita a divisão e o desenvolvimento do projeto aí da Zecor em relação ao seu token e barra NFT. Outro detalhe interessante de poder mostrar é que toda vez que você aprova o contrato e utiliza aí o token nativo deles pra fazer o mint, repare que você tem um buyback de 40% do token ZCR e um burn de 10%. Então olha que legal, cara. Eles estão realmente atrelando aí o projeto Zecor Network com a parte do Zecor AI, né? O Zecor AI do desenvolvimento do seu NFT. Muito louco isso daqui, cara. Realmente eles foram muito inteligentes nesse sentido porque eles conseguem expandir os dois projetos ao mesmo tempo, né? Bom, povo rico, é isso. Estão aqui os meus NFTs. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir um grande favor que você comente a respeito dessas novas tecnologias, de tudo o que está acontecendo no Web3, sobre a Zecor, sobre a parte da Zecor AI. O que você achou, rap? Teu engajamento aqui, ele é essencial e necessário para o crescimento do canal e obviamente para que o YouTube recomende para outras pessoas. Lembre sempre que conhecimento enriquece e não é só o bolso não. E a gente se vê nos próximos vídeos. Lembrando sempre que todos esses links estão na descrição e os meus também do meu grupo do Telegram. Então não esqueçam. Forte abraço, tudo de bom. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.